Olá, no TV Grenal dessa semana a gente mostra a emoção de uma família colorada que ganhou de presente do clube um dia cheio de surpresas. E no lado tricolor você confere a última parte do quadro cara a cara com o técnico Renato Portaluppi. Tem também os bastidores do Inter e do Grêmio. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere e a TVE é a única a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. Esse é o último final de semana do mês dos pais e aqui na TV Grenal a gente conta a história de um colorado que ficou sabendo que vai ser pai pelo telão do Beira Rio. Isso mesmo, ele e mais 40 mil torcedores que lotaram o estádio na véspera de Dia dos Pais foram surpreendidos e a emoção foi bem forte, olha só. O programa de hoje está demais, é uma surpresa atrás da outra. E a gente começa falando de um casal que emocionou mais de 36 mil pessoas do Beira Rio e mais de centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. Na véspera de Dia dos Pais, olha só o que o Juliano ficou sabendo. Precisamos de um minuto da atenção de todos, principalmente de você, Juliano Barcelos, que está aí nas cadeiras locadas. A Simone tem um recado pra ti, preste atenção. No jogo de véspera do Dia dos Pais, o colorado Juliano foi surpreendido aqui no Gigante da Beira Rio. No intervalo do jogo, ele e os mais de 40 mil colorados aqui no Gigante ficaram sabendo que ele será pai. Bom, então eu me chamo Simone, eu sou esposa do Juliano Barcelos, que deve estar aí em algum lugar. Vim contar um pouquinho da nossa história junto ao Esporte Clube Internacional. O Juliano começou pequeno, ele era daqueles que juntava as moedinhas, cada centavo que o pai dele dava pra comprar bala, ele guardava. Chegava na bilheteria e largava tudo e ia direto pra antiga Coreia. Vai sempre nos jogos, acompanha, sabe escalação, sabe tudo. Amor, então, tô aqui hoje, nesse dia tão especial, num lugar que tu ama, de paixão, pra te dizer que a gente foi abençoado. E tô grávida, amor, tu vai ser papai. E eu quero te dar pessoalmente, então, o sapatinho do nosso filhinho. Te amo! Eu descobri que eu tava grávida dois dias depois do aniversário dele, e daí eu, bah, como é que eu vou contar isso pra ele? E daí eu, ah, vou aguardar pro dia dos pais, né? Foi muito emocionante. Tipo, não sabia o que era, ficar nessa expectativa, e aí receber essa notícia, foi fantástico. Foi uns dias antes de sair de férias, eu contei pra minha chefe, eu disse, olha, eu tô grávida, e ela perguntou, e a reação do pai? Eu disse, ele não sabe ainda, eu vou contar no dia dos pais. Aí, dois dias depois... Uma homenagem ao Juliano e a todos os pais colorados. Feliz dia dos pais, do Internacional e da Unimed Porto Alegre. Parabéns Juliano e Simone, que surpresa incrível! Agora, chegou a hora de relembrar os pais e filhos que jogaram com a camisa colorada. É o Passado ao Virrubro, tudo contigo, Hernani Campelo. É teu passado ao Virrubro, motivos de festas em nossos corações... O esquadrão colorado dos anos 40 ganhou praticamente tudo o que jogou. Tanto que foi apelidado de rolo compressor, porque realmente triturava os adversários. Neste embalo, acabou ganhando vários apelidos. O timaço dos anos 40 do Internacional, que mortalizou nomes como Ivo Alfeinena, Cis Ávila, Bigail, Tesourinha, Russinho, Vilauba, Adãozinho, Carlitos e tantos outros que participaram dos oito títulos de campeão estadual do Internacional em nove anos. Nesta década também, na década de 40, o compositor sambista do Rio de Janeiro, Felizberto Martins, gravou marchinhas carnavalescas históricas. E foi autor de sambas que fazem parte do universo cultural popular do Brasil até os dias de hoje. Felizberto Martins, entre tantos sucessos, compôs Papai é o Maior. E após o sexto título consecutivo do Inter dos anos 40, em 1945, a torcida passou a cantar seguidamente e constantemente a marchinha Papai é o Maior para comemorar as vitórias coloradas. Transformando a música Papai é o Maior no verdadeiro hino popular do Internacional na década de 40, quando o carnavalesco e torcedor colorado Vicente Raul comandava os alvirrubros nas arquibancadas nos estádios em que o Inter jogava e lotava as canchas do futebol gaúcho daquela época. Em 1961, no título gaúcho, com pequenas mudanças no teor da letra, o torcedor colorado voltou a cantar a marchinha Papai é o Maior, numa alusão ao título de campeão gaúcho de 61 que o Internacional conquistou e quebrou uma hegemonia do arquirrival que chegaria ao seu sexto título. Mas não, o Inter foi campeão de 61 e o Hexa continuou sendo uma supremacia colorada. Pais e filhos do Internacional também estiveram dentro de campo em grandes conquistas e também em outras atividades esportivas do glorioso Colorado, como, por exemplo, Larri Pinto de Faria, grande atacante dos anos 50 do Internacional, campeão pan-americano em 56 no México com a seleção brasileira, que o seu filho Larri foi um pivô dos mais importantes do futsal Colorado nos anos 80. Em campo, João Carlos, lateral direito, campeão brasileiro em 20 de 1979, viu os seus dois filhos jogarem no Internacional. Diego e Diogo, os irmãos gêmeos, brilharam no Colorado nos títulos de campeão gaúcho de 2003, 2004 e 2005. Também, Jorge Andrade, lateral esquerdo, várias vezes campeão gaúcho nos anos 70, viu os seus filhos Maurício e Jorge atuarem nas categorias de base do Internacional. E atualmente, o zagueiro Léo Ortiz é filho do Ortiz, pivô grande jogador do futsal Colorado, campeão do mundo diante do Barcelona numa final histórica e inesquecível no ginásio gigantinho. E Cláudio Vink, lateral direito do elenco principal do Inter, teve o seu pai, Sérgio Vink, também jogador das categorias de base do Internacional. Papai é o maior no Colorado, dentro e fora de campo, porque o Inter é disparado o maior. Valeu, Campello, agora a gente vai falar de sonhos e de surpresa. Uma família de colorados fanáticos veio conhecer o gigante da Beira Rio. Mas não foi só isso, eles tiveram muitos motivos para se emocionar. Natália, conta pra gente. Semana do Dia dos Pais e papai e filhinho gostam de ficar assim, bem juntinhos. E pra ajudar isso, a mamãe entrou em campo e fez um pedido bem especial pra TV Inter. O que tu pediu? Eu pedi um momento pro Dia dos Pais com o pai e o filho e tinha que ser aqui na casa do Inter. Ah, e ainda pra realizar esse pedido, tinha um motivo ainda mais especial. Que dia que foi teu aniversário? Dia 10 de agosto. E o teu? Dia 11 de agosto. E o teu? Ah, não. 17 de agosto. Ah, 17 de agosto. Todo mundo de aniversário bem pertinho dessa família. Então, bora lá realizar esse dia especial no Beira Rio. Vamos começar por aqui, ó. Museu do Inter. Vamos lá. Pra tornar a experiência dessa família colorada ainda mais divertida, a gente preparou uma brincadeira. Vocês topam? Claro, sim. Olha só. Então é assim. A gente aqui tá no museu, no meio de todas as conquistas do Internacional. E vocês têm que conquistar alguns prêmios. Tem envelopes que a gente distribuiu e escondeu por aqui, envelopes vermelhos. Essa é a minha dica. Olhem por tudo. Pra cima, pra baixo. E vamos dividir em duplas. A mamãe vai sozinha procurar. E o papai e o Danilo Joaquim vão buscar juntos esses envelopes. A equipe que ganhar e que ele levar mais envelopes vai ganhar essa flâmula, já que a gente tá aqui no Museu do Internacional, no meio de tantas flâmulas, tá? 3, 2, 1 e foi! 7 envelopes, tá completo. Mamãe, não sei se foi sorte pro Dia dos Pais, não sei se porque é uma dupla realmente muito forte, mas ó, foi de lavada. De lavada ganharam. Então, ó, vamos trocar os envelopes por essa flama do Internacional. Chegou a hora de abrir os nossos vales. Vamos pro primeiro vale. Danilo Joaquim, abre pra mim aqui. Entrega a pista pra mamãe ler. Vale um presente para uma pessoa muito especial, para você. Ele está comemorando duas datas importantes essa semana, porque papai é o maior. Então, já que o papai é o maior, entrega pra ele o presente aniversário dele. Um relógio do Inter. Vamos pra segunda dica, Danilo. Ela também tem seu dia especial, esse mês. E merece um presentão, porque mamãe também é a maior. Então, Danilo, entrega aqui pra mamãe esse presente. Um e-sharp do Internacional, pra vir bem bonita, torcendo os jogos do Inter. Agora a gente tem o terceiro envelope. Um grande coloradinho também merece algo especial. Papai e mamãe já ganharam. De quem será a vez agora? De quem será a vez agora de ganhar? Acho que é eu. Tu gosta muito de um jogador. Quem é esse jogador? O goleiro Danilo Fernandes. Então, olha só o que tem pra ti aqui. Fala aí, meu chará. Danilo, Joaquim, tudo bem? Tudo bem. Tô passando aqui pra te dar os parabéns. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Muita luz, muita saúde no seu caminho aí. E seja bem-vindo no gigante aqui da Beira Rio. Ele tá de portas abertas aí pra você sempre, viu? Tamo junto. Um abraço. Que que tu achou desse recado? Eu achei legal. A gente tem mais envelopes aqui, mas que depois, ao longo do dia, a gente vai abrindo. Agora eu vou deixar que vocês curtam um pouco do Museu do Internacional e mostrem pra esse pequeno colorado toda a história do gigante. Bom, a nossa visita do museu chega ao fim. Eu gostei do futebol e as taças e aquele saci lá que é o gol. Vamos seguir a nossa brincadeira? Será que tem mais surpresa? Vocês sabem aonde os jogadores se preparam para o jogo? Querem conhecer? Vamos lá? Tu falou que a gente ia pro futebol. É o CT do Internacional. CT do Parque Gigante. É pra lá que a gente tá indo? É. E o que que tu tá achando? Eu já te falei que o treino já foi de manhã. Eles não estão, mas vale a pena conhecer a estrutura. Tu concordou comigo que mesmo assim valia a pena, né? É. Já chegou a hora da quinta pista. Quinto vale presente. Vamos, será que tu acha que vai rolar aí? A gente tá aqui no CT do Internacional do Parque Gigante. Vocês estão gostando da visita? Será que tem mais algo especial? Surpresa. O que que será que tem de surpresa pra ti? E aí, meu? Tudo bem? Tudo bem. Você também é Danilo? O meu nome é Danilo Joaquim. Ah, é? Obrigado pelo tudo que eu entrei por ter um jogo, Danilo. É isso. Um abraço aqui. Ó, tem um presente pra você. Espero que você goste, né? Eu gostei. Gostou? Mostra o que que é. É uma camiseta do Inter. Será que cabe em você? Eu acho que sim. Aí, ó. Com seu nome? Olha o seu nome. Gostou? Sim. Vai usar? Tá bom. Dá um beijo no Danilo, agradece ele. Eu que agradeço o carinho, viu? Tudo de bom. Eu tô legal. Tá legal? Tá feliz? Sim. Foi muita emoção por isso que tu tá assim? Sim. Mas teu coração aguenta mais surpresa, será? Tem mais duas. Tu vai aguentar, senão a gente para por aqui. Eu aguento ainda. Então tá. Então a gente continua. Muito obrigada, Danilo. Eu acho que agora ele nem vai mais prestar atenção em mim, né? Ó, vamos aqui abrir a sexta vale-presente aqui, a sexta dica. O que é o que é? É um gigante. É a casa do clube do povo. O que vamos conhecer agora? Tá todo mundo com o coração bem, aí depois dessa surpresa? Bora conhecer o Ubera Rio, então? Vamos pra dentro do gigante? Então vamos lá, gente. E aí? Eu adorei. Danilo e Joaquim, olha só, a gente tá entrando no estádio Ubera Rio. Aqui é a zona mista, onde os jogadores passam depois do jogo. Eles dão entrevista quando tu vê na TV, ó. Então vamos lá fazer o caminho dos jogadores. O caminho dos jogadores? É. Tá aquecendo aqui, ó. Vamos lá, aquece pra entrar em campo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como os jogadores, entrando. Entrando, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Era assim. Nossa, meu. Eu gostei. É? O que você achou? Eu achei legal. Muito lindo, Pedro. Sim. Muito massa. Sim. Tem os bancos de reserva, os gols e os bancos. E vocês, o que que estão achando a primeira vez dentro do estádio Ubera Rio? Sensacional, né? E tá aqui dentro, no gramado, onde acontecem os jogos, né? É indescritível essa sensação. É demais, demais, demais. Como se fosse, tipo, agora é real, entendeu? Como se agora fosse real, é. Hoje o estádio tá vazio, não tem jogo, mas como é que tu imagina que é o estádio Ubera Rio, cheio de torcida? Ah, porque a torcida, ela grita assim, vamos, vamos, o Inter, vamos, vamos, o Inter. Tu tá bem afinado, hein, pra vir um jogo do Internacional, né? Sim. Bom, então vamos abrir aqui a sétima dica. Passaporte para um espetáculo. Com garantia de um dia inesquecível e cheio de emoções. Um vale para gritar, para apoiar e para torcer. O ingresso pra nós vir do jogo! Lotado! Pra nós vir aqui, amanhã assistir o jogo. Tá gritando. Vai ser a primeira vez que tu vai assistir um jogo do Internacional no estádio Ubera Rio? Sim. Como é que tá a expectativa pra isso? Porque eu tô preparado pra eu ver. É? Olha, tem mais coisa aqui pra te ficar preparado, pra tu torcer, gritar, cantar que nem tu tava cantando. Eu, como coloradaço que eu sou, só tenho que agradecer mesmo a Deus por tudo que tá passando hoje, o melhor presente que eu podia ganhar foi de vocês do TVI. É indescritível a sensação que eu tenho de estar aqui dentro, pisando no gramado, onde já é todos os jogos. Foi o melhor presente de aniversário que eu já ganhei na minha vida. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 2017 é o ano delas. As meninas que foram reveladas pela maior peneira feminina do Brasil, das gurias coloradas. Depois de meses de preparação, chegou a hora. Foi aqui no Alto da Bronze em Estrela que o time de futebol feminino adulto fez a sua estreia no Campeonato Gaúcho diante do Estrela. Por aqui, as gurias coloradas mostraram que estão no caminho certo. Não teve campo embarrado e nem marcação forte que parassem nossas meninas. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a lateral esquerda Gabi Costa abriu o placar e garantiu a vitória por 1 a 0 fora de casa. Fui muito feliz, né? Fazer um gol na estreia. A vitória foi muito importante e eu fiquei muito feliz com o meu gol. A gente teve uma intensidade muito grande, um volume de jogo muito grande. A gente jogou dentro do campo adversário e isso é o mais importante. Se a gente conseguir manter essa pegada e essa intensidade, esse volume de jogo para os próximos jogos, eu acho que está de bom também. A gente vai conquistar pouco a pouco outras vitórias importantes. Acho que o jogo foi bom, né? A gente está levando a vitória para casa. Para a estreia está ótimo esse 1 a 0. O campo não está ajudando, está bem molhado, bem pesado. Então, acho que a gente está levando esse 1 a 0 para casa. São três pontos e agora vamos para o próximo. Vamos treinar a semana inteira e vamos enfrentar lá mais um jogo em casa. A vitória por 1 a 0 deixou o Internacional na liderança do Grupo C da competição, ao lado do Guarani de Lajeado. Agora é trabalhar. Com certeza nas competições a gente vai vendo quais são as nossas falhas e com certeza o setor ofensivo vai ser um pouquinho de mais atenção nos próximos treinamentos. E a expectativa é a melhor possível, né? A gente vai lutar, vai lutar muito para a gente conquistar esse campeonato. Parabéns, gurias, que venham mais vitórias no gauchão. Do futebol feminino, a gente vai para o masculino. No último treinamento, antes do Dia dos Pais, uma surpresa. Um treino que parecia normal, não foi tanto assim. Parece um dia normal de treino aqui no Beira Rio. Portões fechados, mas esse é o último treino antes do Dia dos Pais. Então, olha só quem está aqui. Vem comigo. Esse aqui são os filhos dos nossos jogadores. E hoje eles vão fazer uma surpresa para os seus pais. Feliz dia dos pais! Surpresa do pai! Papai te ama. Ai, papai te ama. Bom dia, pai! Papai, te amo muito. Feliz dia dos pais! Eu queria dizer que, em vez assim, ele não é bem meu pai, ele é meu padrasto, mas pra mim, ele é meu pai do coração. Papai te amo muito. Eu tomara que o senhor melhore para jogar. E eu estou com muita saudade. Beijo! Papai, te amo. Beijo! Mua! 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 Tchau, tchau. A surpresa é muito agradável, muito feliz, as minhas duas pérola, minha esposa também, é muito bacana isso, é uma energia a mais para a gente levar para o jogo. Ah, fiquei muito feliz, filhos são maravilhas que Deus proporciona nas nossas vidas e eu sou grato de ter a Fernanda como minha filha e fiquei muito feliz com a surpresa. Pô, muito bom para a gente, minha família, acho que é muito emocionante a gente contar com os filhos nesse momento e para mim ser pai é a melhor coisa possível no mundo. Ah, legal, a surpresa é muito boa, realmente a gente faz de tudo por eles, então realmente é uma surpresa que ainda dá mais motivação para o jogo, então realmente é muito legal ter a Bela aqui com nós hoje. Primeiro que faltaram no colégio, né, mataram a Saula. Não, mas é legal, é legal, é um dia importante para mim e para eles, a gente está longe da família também e o momento que a gente consiga passar com eles é valeu, é importantíssimo. Ah, é, é importantíssimo, né, o bem mais precioso aí que um ser humano pode ter, que é um filho, então isso é muito bom, é uma emoção muito boa, uma surpresa muito legal. É muito bom, né, tipo, um tempo atrás não era pai, agora essa responsabilidade e poder estar treinando e ter a presença do filho no treino é muito bom. Ah, muito legal, é muito bom estar com eles, né, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, principalmente nas minhas horas vagas, de estar com eles, então é muito bom, muito importante para a gente estar junto. Muito bom, né, surpresa agradável, ficar sempre perto das crianças, da família, é muito bom, isso é muito importante e é de emocionar, né, para as crianças estarem junto no nosso campo de trabalho, onde a gente trabalha, é bom ter esse ambiente familiar. Ah, é emocionante, né, infelizmente não estou podendo jogar, mas elas, vem aqui nada, elas são a nossa fortaleza, independente de estar jogando ou não, então é uma inspiração a mais. Ah, muito bom, é uma motivação a mais, sabe que eles são nossos grandes tesouros, né, eles que estão junto com a gente nessa caminhada da nossa carreira e a gente fica emocionado, porque a gente está acostumado a nos jogos, né, receber, eles ficam na arquibancada, a gente aqui no campo, mas vir aqui no treino e participar é muito bom. Música Música Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TV Granal. Música Estamos de volta com TV Granal e agora é a vez do Tricolor. Confira os melhores momentos da partida entre Grêmio e Botafogo na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Música Música Saudações tricolores, está começando o Tricolor, está começando o Tricolor. Tricolor, está começando agora mais uma edição do programa Azul, Preto e Branco aqui nos canais Premiere. Hoje você vai conferir a vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Tem também a convocação do atacante Luan para a seleção brasileira principal e a última parte do quadro cara a cara com o técnico Renato Portaluppi, que é um oferecimento de iPlays. Confira agora o jogo entre Grêmio e Botafogo na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. No Caio, o Caio escorregou, vacilou, chance da resposta do Botafogo com o Brenner aberto aqui na ponta direita. Velocidade agora para a tentativa do Leandrinho. Leandrinho, 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 ele vai esperar toda a movimentação, Leandrinho às costas de Bruno Rodrigo, um tapinha na saída do Paulo Vítor. E o placar está aberto aqui no Newton Sanzado. Entregou no Guilherme, Gilson é velocidade pura lá na ponta. Recebe Gilson, consegue o cruzamento, Paulo Vítor. Paulo Vítor, então, precisou dar um passo para trás, veja só. A bola ainda tocou no travessão, é escanteio, Botafogo. Lincoln, responsável também pela cobrança de escanteio, bateu aqui na primeira trave no Marcelo Oliveira. Desviou para trás, o chute cruzado. Salva a zaga em cima da Linha. Ricardo Gomes trabalhava com ele de uma forma parecida, ele atuava em um pedaço parecido ali no gramado, mas com Jair Ventura ele... Sensação de que ele está ampliando a área do corpo, olha lá, o movimento de braço dele. Só que eu não tenho certeza se a bola pega no braço. E a chance do Grêmio já nos acréscimos. Autorizou o Wagner Hayway, corre para a bola, Marcelo Fernandes, perna esquerda, ele bateu! Gatido, Fernando, para mandar a bola para a linha de fundo! É uma das suas especialidades, ele tem feito cada uma autorizada, a cobrança da falta. Lincoln, pé esquerdo, no alto, ela vai direto para a linha de fundo. Mais uma vez a cobrança do Lincoln. A virada do Atlético, combinada com o rebate no meio. Lincoln perdeu a disputa com o Brenner. Quatro do Botafogo contra três do Grêmio. Bruno Silva disparou dentro da área, o toque de calcanhar, Leo Valencia! Paulo Vitor bem colocado. Que defesa do Paulo Vitor. Ele e o Guilherme, preferem jogar aqui no Brenner. A vantagem é para o Botafogo. Olha o Arnaldo, em velocidade, entrou na área, Paulo Vitor, saiu e defendeu! O tapa na frente, olha, e quando acelera, é difícil de parar. E conseguiu chegar antes, né, nessa última bola, o toque por bate do Bressan. Só que o Paulo Vitor saiu bem, né, fechando o ano. Outra vez, a jogada do 13 de setembro, Libertadores, o primeiro confronto entre os dois. Rote certeiro do Fernandes, Bruno Silva, Gilson, pra fora! Essa bola roubada, ela triscou a trave ali, a gente viu nesse... Gréu, 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 gr O que é o Fernando que pediu para vocês, já que é o jogo que o Grêmio tem e começa em casa? Eu perdi bastante tranquilidade, trabalhar a bola de um lado para o outro, como eu disse, são 180 minutos, então hoje não decidi nada, é óbvio que é um jogo muito importante, o primeiro jogo em casa tem que fazer favorecer o fator casa, mas basicamente isso, passou bastante confiança para a gente, para falar para a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo. O que é isso aqui? Totalmente concentrado, errar o mínimo é impossível, se errar o companheiro tem que estar lá já para ajudar, é jogo decisivo. Chegaram companheiros nossos para fortalecer o grupo e que são vencedores e querem vencer também, vamos manter esse espírito de vencedor no nosso grupo, no nosso sangue, tem que estar com a gente isso, a gente tem que querer vencer sempre. Muita concentração, muita concentração, muita vontade, muita vontade de querer ganhar, mas com muita inteligência para jogar, nada se decide hoje. Um, dois, três, Grêmio, Grêmio, Grêmio! Não deixa ele falar ali não, deixa ele falar, chamando as caras, chamando as garotas ali, ele tá ligado aos 97. Então se entrega, se entrega por nós, por quem está dentro de campo que representa todo mundo que está aqui fora, que está no banco também querendo vencer junto. Pelo grupo, é de vocês propostas. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ainda era jogador, depois quando eu parei de jogar, que eu comecei a minha carreira de treinador, eu trouxe ele para trabalhar comigo, porque eu já conheci o trabalho dele no Fluminense. E a partir daí nós não nos largamos mais, onde eu vou, ele está comigo, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que eu troco bastante ideias, uma pessoa que está sempre do meu lado, e sem dúvida alguma é fundamental no meu trabalho também. A gente falou antes da Copa do Brasil e voltando um pouco para a Copa do Brasil, para a conquista, tu chegou num momento que o Grêmio estava no meio de uma disputa mata-mata, que a gente sabe que é complicado, o Grêmio tinha vencido fora de casa contra o Atlético Paranaense. Como é que foi para ti chegar e ter que ajustar um time? Como é que tu recebeu o time? Como é que tu ajustou esse time? Principalmente na cabeça de cada jogador, colocando aquele objetivo como penta o campeonato da Copa do Brasil. É aí que eu acho que é fundamental a experiência que eu tive como jogador, para saber como tratar o jogador, principalmente num momento daqueles, porque eu cheguei, estava um pouco de turbulência, o Grêmio tinha jogado a primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético, havia vencido, e quando cheguei o Grêmio estava com algumas coisas, digamos assim, que tinham que ser corrigidas. E não tinha tempo, porque o Grêmio estava no Campeonato Brasileiro e estava disputando a Copa do Brasil também. Então, com pouco tempo. E mata-mata não permite erro também, né? Exatamente. É matar ou morrer. E mesmo o Grêmio ter vencido o primeiro jogo fora de casa, nós perdemos aqui na Arena. E nós fomos para os pêndulos. E tudo que acontecia naquela noite, nos pêndulos, eu falei, pô, isso é alguma coisa, está me alertando, está me dando um toque, que o Grêmio vai longe na Copa do Brasil. E realmente foi, com aquela conquista maravilhosa. E corrigimos algumas coisas importantes que tínhamos que corrigir, apesar do pouco tempo. E o Grêmio começou a decolar. Foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Colocamos as nossas forças a mais, a nossa concentração a mais na Copa do Brasil, porque era o título mais próximo que estava da gente, principalmente depois de 15 anos de um título nacional. Então, realmente foi uma conquista maravilhosa, com empenho, com o trabalho de todo mundo aqui dentro do clube. Renato, a gente já conversou com alguns jogadores, principalmente os atacantes. E aí eu vou citar, vou entregar a rapaziada. Pedro Rocha, Luan, eles falaram do teu DVD. Olha o meu DVD lá, ele brinca comigo sempre. Ele fala, mas ele nunca mostra, ele só fala, olha lá. Esse DVD existe ou não existe? O DVD existe, mas nunca mostrei para eles, porque se mostrar, eles vão achar que é montagem. Eles vão enlouquecer. Eu falo para eles, eu vou escrever embaixo assim, eu não tenho que fazer isso dentro do campo, porque vai ser meio que impossível. É uma maneira de botar isso para cima, uma maneira de brincar com eles, deixar eles mais soltos, entendeu? Agora, deixando de lado o DVD, eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu converso com eles e mostro para eles e mostro em termos de vídeos e lá dentro do campo, na teoria, na prática, como eles devem fazer. E eu acho que é fundamental isso, porque são jogadores bons, bons garotos, de cabeça boa e gostam de escutar. E com toda humildade, eu tenho certeza que eles melhoraram muito, porque eu joguei muito tempo ali dentro das quatro linhas, na posição mais ou menos que eles jogam. Então, a minha experiência é fundamental em termos de procurar ensiná-los a bater na bola, a se colocar, a fugir do adversário. Então, essas coisas todas são muito importantes, entendeu? Principalmente os jogadores jovens. E escutar um cara que conviveu lá praticamente durante 20 anos. Então, se eu tivesse um cara que está me ensinando, que foi um grande jogador, eu acho que a tendência é só escutar, porque eu teria muito a aprender. Mas eles têm boa cabeça e eles aprendem. Me permite aqui, a Greco TV, vai te ajudar, Renato? Olha o que tem para você entregar para os jogadores aqui, ó. DVD do Renato, volume 1. E tem mais aqui, ó. Tem um monte de DVD aqui, ó. Atrás aí também. Pô, agora eu vou deitar nisso. Agora tu vai entregar. Pô, o melhor presente que poderia ganhar de vocês. Meu Deus do céu. Você pode entregar DVD pra caramba, tudo deu de presente. A primeira coisa que eles vão achar é que é montagem. Eles vão achar, esse cara não é desse planeta. Pô, sem sacanagem. Foi o melhor presente que poderia receber. Nossa. Olha, vocês podem me cobrar. O volume 2 está no forno, viu? Esse é só o volume 1. Eu vou andar com isso aqui dentro do vestiário na mão, só apontando por eles assim, ó. Ó, está aqui agora. Ah, vou colocar para eles. Ah, vou colocar. Agora eles estão fritos comigo. Agora, meu Deus do céu. Presentaço, pode ter certeza. Agora tu pode dizer que a TV já te deu alguma coisa, viu, Renato? Pô, não. O melhor presente que poderia receber. Meu Deus do céu. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, Renato. Agora um ping-pong rapidinho. Eu pergunto, responde. Sem pensar muito, pode ser? Topa? Pode. Depende da pergunta, né? O Renato Portalupe em uma só palavra. Acho que eu seguro que os deverias aqui. Renato Portalupe em uma palavra só. Gênio. Quando jogava, tu tinha algum apelido? Porque agora é mais difícil tu ter, né? Agora tu é o chefe da rapaziada. Acredito que o pessoal não ia te botar apelido aí agora. Não, só quando eu saí do sul que os caras começaram a me chamar de Renato Gaúcho. Tu gosta do tal do Renato Gaúcho? Por que? É uma Portalupe. Porque tinha outro Renato quando jogava no Flamengo. Então, pra identificar, ele era carioca e eu era o gaúcho. Então, quando o treinador chamava Renato, ele falava Renato Gaúcho. Só por isso. Mas eu não me importo, porque eu sou gaúcho e Portalupe. Então, pra mim, não faz muita diferença. Só as duas coisas. E esse sotaque carioca aí? Pô, mas eu tô... Eu nem sei mais qual sotaque eu tenho. Eu saí do sul com 24 anos. Eu tô há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que eu tenho um sotaque carioca. Eu acho que eu não tenho mais nem o gaúcho, nem o carioca. Porque eu não falo chiado, não falo mais... É... É... É mais ou menos. Tanto viajar. Eu moro há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Entendeu? É normal que... É a mesma coisa. Se eu fosse carioca e viesse morar aqui no sul, ficasse aqui 30 anos, com certeza eu estaria falando gauchês. Renato, o que que te deixa mais feliz? Vitórias do Grêmio. O que que te deixa mais irritado? Quando eu perco o título. O que que é mais desgastante? O que que foi mais desgastante? Ser jogador ou técnico? Ah, técnico. O estresse é muito grande. Porque, como jogador, eu podia resolver dentro do campo. Como técnico, eu dependo dos meus atletas. Um filme preferido? Um filme que tenha te marcado, que tenha visto, que tenha gostado bastante? Todos com o Silvestre estão lá. Eu gosto muito dele, sim. Gosto de ação. Muito, muito. Muita ação. A verdade é que o caminhão, pra mim, é a coisa mais importante. Programa de TV favorito, tem algum? Ou não costuma acompanhar? Jornal Nacional. Uma boa noite pra você. Boa noite, bom domingo. E a gente se vê no segundo. E programa de esporte, costuma acompanhar? Pra ver o que o pessoal tá falando? Pra falar a verdade, eu vejo muito pouco. Muito pouco esporte, porque são muitas opiniões, entendeu? Se não, a minha cabeça explode. Tá faltando o Renato Portalupe em rede social, hein, Renato? Imagina lá, Renato. Estão no Instagram? Não, não, não. Isso... Pra você ver o meu celular, eu chamo ele de orelhão. O meu celular só recebe e eu ligo. Mais nada. Isso é muito complicado pra mim. É muita... Muitas informações que vão muito longe. Tem alguma banda ou música favorita, Renato? Não, por incrível que pareça, eu gosto muito do Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi... Tantas emoções, até porque a minha vida é feita de emoções. Comida favorita? Feijoada, churrasco, massa. São as minhas preferidas. Uma bebida favorita? A chope, sem colarinho. Um dia marcante na tua vida, Renato. É quando eu fui campeão mundial. Um ídolo? O Zico. Eu sempre tive um sonho de jogar com ele, inclusive. E esse sonho eu concretizei em 87, quando cheguei no Flamengo. E fui mais além ainda, né? Que naquele ano nós conquistamos o Campeonato Brasileiro também. Um sonho? Um sonho, ganhar a Libertadores e o Mundial pelo Grêmio. Agora como treinador. O dia 7 de dezembro de 2016, em uma só palavra. Dia 7? De dezembro de 2016. O que será que aconteceu no dia 7? Pô, você está me pegando, eu estou me lembrando aqui para ver se foi a data da Copa do Brasil. Foi. Mas é que eu falo, são tantas informações que chegam. Pô, sem palavras, né? Porque foi meu segundo título como treinador e o que foi mais emocionante, né? Eu nunca escondi ninguém, eu sou gremiço. Então, para mim, treinar o meu clube de coração e ser campeão, não tem palavras. A cidade mais bonita que você já visitou? Rio de Janeiro. Para mim, é a melhor cidade do mundo. Para mim, é a mais completa. Digamos assim, a mais completa. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro se sumisse e as pessoas, vamos dizer, Rio de Janeiro vamos fazer assim, assim, aqui, vamos fazer desse jeito, aqui vamos fazer desse jeito. Não seria tão bonito. O gol mais bonito que tu já fez, Renato? Ah, o gol mais bonito fica difícil. Ah, com certeza ele pode estar. É difícil falar, foram tantos gols bonitos, mas eu, sem dúvida alguma, destaco os dois de Tóquio. Melhor zagueiro que tu já enfrentou na tua carreira? O Mose. Mose, Mose. Mose o zagueiro. Jogando pelo time? Pelo Grêmio. E ele jogando pelo Flamengo. Se tu não vivesse do futebol, Renato, o que tu faria? Ah, não sei. Poderia ser ator de Hollywood também, né? Ah, sacanagem. Não sei, não sei. Sempre na minha cabeça, desde a minha infância, eu sempre tive na cabeça que eu ia ser jogador de futebol e ninguém nunca me tirou isso da cabeça. Então, é aquilo que eu falei, eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol e eu não tinha outro pensamento. Eu não pensava em ser outra pessoa, a não ser jogador de futebol. Cristiano Ronaldo ou Renato Portaluppi? Ah, os dois. Renato Portaluppi jogou muito, Cristiano Ronaldo joga muito, mas com toda humildade eu acho que eu joguei mais do que ele. Renato, muito obrigado. Sucesso aí pra ti agora. Valeu. Daqui pra frente do Grêmio, que venha títulos aí desse ano aí. Muito obrigado pela participação. Se quiser, se quiser. Foi um prazer e, mais uma vez, muito obrigado pelo DVD. Vai me ajudar bastante. Renato Portaluppi. O mito, o homem gol, aqui na Grêmio TV. Show! Show! Música Música E assim a gente se despede. A TV Grenal fica por aqui. Um bom final de semana para você. A gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Música Música